Veja quais são os lances considerados cartão vermelho dentro do jogo de handball. Olá amigos, Handball em Foco! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui em Santa Bárbara do Oeste, cidade do interior de São Paulo, cidade super aconchegante, super gostosa. Vou colocar algumas imagens aqui de Santa Bárbara para você conhecer, tá bom? O tema da aula de hoje vai ser sobre o cartão vermelho. Quais são os lances e situações dentro do jogo de handball que vão levar o jogador a ser desqualificado, ok? Para isso eu tenho um convidado super especial que vai estar conosco hoje. Rogério, meu amigo, vem para cá! Tudo bem? Tudo jóia! Obrigado pelo convite de estar aqui conosco. O prazer é meu estar participando aqui do Handball em Foco, e poder contribuir com um canal tão importante que está desenvolvendo e mostrando o que é arbitragem de handball. Perfeito! Rogério, obrigado, tá? Se apresenta para os nossos amigos aí que ainda não te conhecem. Bom, eu sou Rogério Pinto, né? Árbitro de handball já há 28 anos, árbitro internacional desde 2003. Atuei já em oito campeonatos mundiais, dois Jogos Olímpicos, três pré-olímpicos e três Jogos Esportivos Pan-Americano. Uau! Muito bem! Rogério, mais uma vez obrigado, tá? Imagina, tranquilo. Rogério, o tema da aula de hoje vai ser sobre o cartão vermelho, ok? Quais são os lances considerados cartão vermelho dentro do jogo de handball? Então, Adriano, na verdade, o cartão vermelho é uma imagem que a gente tem que mostrar ao jogador quando ele coloca realmente em risco o seu adversário. Então, temos vários exemplos durante o jogo, de acordo com a intensidade, que o árbitro deve mostrar ou não o cartão vermelho. Por exemplo, quando o goleiro sai da área de gol e ele provoca uma colisão, um choque, uma colisão com o jogador atacante, estando o atacante com posse de bola ou não estando em posse de bola, o árbitro deve parar o tempo de jogo, apontar tiro de sete metros e mostrar o cartão vermelho. Vamos para Gonzalo, faz volar esse balão, não saiu. Vigueira para recuperar essa bola. E Gedeon Guardiola. A ver o que señalam os colegiadores. É um momento, David. Protocolo, vão fazer o protocolo, a ver o que deciden. Estão falando entre eles. O que diz o reglamento neste caso, David? Tinha que haver choque entre o portero e o jogador. Bom, pois cartulina roja. Correcta. Gilberto Víctor Figueira. Correcta. A descalificação do portero, porque sai fora da área. E o reglamento diz que se há choque entre o portero e o jogador. Descalificação. E o que serve a gente, o que diz claramente o reglamento é que, aunque chegue antes, aunque toque o balão, se produz esse contacto entre o jogador que vem em carreira... Uma outra situação também, que cabe também à descalificação com o cartão vermelho, é quando o jogador que vai lançar um tiro de sete metros, e esse lança diretamente a bola, que atinge o rosto ou a cabeça do goleiro, quando o goleiro está com seus pés posicionado ao solo. Ele ocupou seu espaço primeiro, e sem saltar essa bola, toca no rosto dele ou na cabeça. Terceira situação. Situação que quando você coloca em risco o adversário, uma falta com alta intensidade quando o jogador está correndo, às vezes um pequeno contato que ocorre, uma grande queda, e isso também deve ser punido com o cartão vermelho. Principalmente acontece nas saídas para o contra-ataque. Perfeito. Então, essas foram as situações consideradas cartão vermelho dentro do jogo de handball. Vamos colocar alguns vídeos aqui para você estar acompanhando também. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que nós vamos estar respondendo para vocês, tá bom? Rogério, mais uma vez, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Deixo uma mensagem aí para os nossos amigos do Handball em Foco. É, mais uma vez é um prazer estar participando aqui do Handball em Foco e poder colaborar com vocês aí para também ajudar nas questões de dúvidas da regra, que nós precisamos, quanto mais pessoas informadas sobre a regra de jogo, o nosso esporte irá desenvolver um pouco mais. Perfeito. Obrigado, tá? Dá um tchau para os nossos amigos lá. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Aí. Mais ou menos. Ótimo. Foi só. Obrigado. Tirar, fechar aí. Aplausos. Obrigada.